Chagas, a equipe do Balanço Geral se deslocou até o distrito de Primavera na manhã de hoje para apurar um suposto atropelamento de um senhor que veio a óbito. Nós chegamos até aqui no local, o local está sendo isolado, a Politec acabou chegando alguns minutos depois da nossa equipe e a gente apurou o isolamento, o trabalho da Polícia Militar fazendo a contenção aqui e isolando o espaço para que a Politec pudesse trabalhar. A Politec já realizou o procedimento padrão, avaliou o corpo, havia suspeita também que esse rapaz tinha sido atropelado por um caminhoneiro que sempre estaciona o caminhão bem aqui. Pelo fato do rapaz ter sido encontrado atrás desse caminhão, levantou a suspeita que talvez esse senhor teria sido atropelado por uma manobra que talvez o motorista acabou não vendo, mas essa versão, segundo a Politec, já está totalmente descartada. O primeiro procedimento nosso é investigar se havia algum fragmento automotivo, algum vestígio no chão que pudesse indicar uma derrapagem, uma frenagem de um veículo, mas a gente não constatou, a gente passou para o exame então da bicicleta, da vítima, a bicicleta não apresentava nenhum tipo de sinal que pudesse evidenciar uma colisão, a gente então passou para fazer o exame do corpo e a gente não conseguiu identificar nenhuma lesão aparente que justificasse uma morte por algum tipo de colisão com o veículo. Então agora fica a cargo do pessoal da medicina legal, averiguar a causa da morte, mas tudo indica que trata de uma outra morte que não é relacionada a um acidente de trânsito. Ou seja, pode ter sido apenas um mal súbito, é isso? É uma possibilidade. Se fosse um acidente, como vocês teriam encontrado? Bom, em se tratando de outro acidente, a principal lesão é uma lesão mais contusa, então a gente vai ver marca de impacto, a gente vai ver um arrocheado, vai ver uma escoriação, vai ver um fragmento ósseo. Pode ou não ter um sangramento, pode ser que seja um tipo de lesão interna, então o técnico de necropsia ele apalpa os órgãos por fora para ver se há algum deslocamento, alguma ruptura de osso. No caso de crânio, para ver se houve uma ruptura da caixa craniana, então normalmente é esse o exame que a gente faz no local que a gente chama de perinecroscópico. Aí no necrotério, o médico legista, então, faz o exame mais completo para confirmar. A vítima é um idoso e foi identificado como Francisco Félix da Silva, de 64 anos. A informação que nós tivemos é que esse senhor mora aqui há cerca de 30 anos e ele trabalhava como pedreiro e era autônomo. No momento, ele estava fazendo a construção de uma casa e estava a caminho desta obra para poder concluí-la, quando acabou acontecendo esse incidente com esse senhor. Nós também tivemos informações que esse senhor não é casado, mas possui um filho que mora em uma fazenda próxima aqui no local. São essas informações que nós temos até o momento. Chagas, com imagens de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo e Gassira, retornamos para o Balanço Geral.